Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, aqui do meu lado tá Maitê. Oi! Gente, bem-vindos a mais um Bebe Responde. Vamos tentar aí ajudar nossos amigos aí que fazem perguntas aí, que a gente sempre tenta ajudar da melhor forma possível. E esse vídeo vocês vão ver ele na terça-feira, às 8 horas da noite, né? Isso. E também quem tá acompanhando a gente aí, a gente vai ir na Fena Jeep. Então quer dizer que provavelmente a gente vai estar lá quinta de tarde, sexta, sábado, é garantido, né? Quinta, sexta, sábado é garantido. É, domingo talvez a gente não esteja lá, mas a gente quer ver se dá uma passadinha lá também, no domingo. Então os amigos aí que quiserem conversar com a gente lá, a gente vai estar caminhando por lá. E lá vai ser Bebe Responde ao Vivo daí, né? Porque não vai ser gravado, mas a gente vai estar bebendo. E o Ezequiel vai estar respondendo. É verdade. Olha, dá pra gravar mesmo os Bebe Responde ao Vivo lá, hein? Dá, dá, dá. Vocês fiquem ligados aí, gente, até, ó. A ideia nossa é gravar vários vídeos aí e colocar no canal aí aleatório. Sim. Não vai ser o vídeozinho lá pra quinta-feira, não. A gente vai pegar aí, vamos tocar short, vamos fazer alguns ao vivo lá dentro. Vamos fazer um bolo, hein? Vocês acompanhem aí. Quem estiver assistindo aqui e quiser fazer um Bebe Responde, uma pergunta pro Bebe Responde lá, pessoalmente, só avisa assim, essa pergunta é pro Bebe Responde. Eu ligo a câmera aqui, um... É, boa, né? É, boa, boa. Participa junto, hein? É, bem legal. É, ficaria legal mesmo, hein? Ficaria bem legal. Top. Então tá, vamos responder essas aqui agora, a gente tá tomando um chazinho aqui, né? E, inclusive, tá frio no Rio Grande do Sul, pra variar. E a gente vai agora, é quatro perguntas só, né? Quatro perguntinhas hoje, bem curtinho. Hoje é rapidinho. Então a primeira pergunta é do Márcio André. Acompanham a saga desse jipe desde os primeiros vídeos. Tu imaginou alguma vez que aquele jipe com chassi torto iria hoje receber um coletor dimensionado personalizado? Parabéns, Ezequiel. Top demais. Ô, Márcio, que bom que acompanha aí a tempo o canal. Se eu já pensei nisso, olha, quando eu cheguei perto do jipe a primeira vez, eu pensei em tanta coisa que eu fiquei pobre imediatamente. Claro que eu não sabia que o chassi era torto, né? Mas, pá, eu, Márcio, assim, ó, e os amigos aí que assistem a gente, eu sempre tive vontade de inventar coisa no jipe, sabe? E eu tenho muito mais coisa pra fazer ainda. Tanto que já tá, faz dois anos já, dois anos e pouco que a gente tem o canal e eu não parei ainda de fazer coisa no jipe. Então, eu quero fazer muita coisa, muita coisa mesmo, olha. E a gente sabe também que muitas coisas que a gente quer fazer vai muita grana, né? Então, muita coisa eu tenho que improvisar do meu jeito. Existe coletor dimensionado pra vender pra esse motor, mas eu resolvi fazer. Não sei se o meu saiu mais em conta que o comprado, mas pelo menos fui eu mesmo que fiz. E vocês viram a possibilidade também de fazer. Não acredito que foi, que o material todo praticamente foi de sucata que eu usei. Eu não fiz um cálculo especificamente pra ver quanto eu gastei só pra fazer o coletor, mas eu sei que eu gastei pouco dinheiro, né? Foi mais ali um pouco do meu tempo, digamos assim. Mas pro jipe vale tudo, porque o jipe, além de tudo, ele é um hobby pra nós, né? Então, a gente inventando coisas pra ele, a gente tá se distraindo também. E já compartilhando com vocês aí, pra vocês verem, né? Mas, Márcio, eu tenho muita coisa a mais pra fazer. Eu quero fabricar um para-choque também, um para-choque aí com estiloso, com desenho diferente. Eu quero fabricar, usar largador de para-lama em tubo, fazer umas coisas diferentes. Também dar ideia pra vocês e das possibilidades. Eu tô estudando a possibilidade de fazer um guincho mecânico também. Olha que tem coisa pra fazer, hein? E fora as outras, né? Que tem o turbo. Olha. Os pneus, eu quero inventar umas coisas também pros pneus aí que... Vocês vão ver. Vamos, digamos assim, só um spoiler pra vocês. Imagine o pneu de andar no asfalto ser propício pra andar no barro também com uma delícia boa. É isso que eu tô pensando. Já tem várias ideias, já. Quando eu fizer, vocês vão ver eu fazendo. Então, ideia pro jipe tem demais. Olha. Uma hora dessa aí, conforme vocês vão perguntando, eu vou dizendo as ideias. Mas, olha. Tem muitas. Pra eixo eu tenho ideia também. Olha. Acompanha aí. Se não for inscrito no canal, veja. Aproveita aí. Quem não é inscrito, se inscreve. E compartilhe também aí nosso canal com os amigos de vocês que gostam dessas lasanhas dos jipes e dos trollers, dos... Olha, de qualquer coisa 4x4, quem gosta do barro, o jipe é o ícone do barro. É o mais antigo, né? Sim. Então, barra ideia pro jipe tem bastante. Nossa. Só de pensar já deu uma cansada um pouco. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo atingir os objetivos. Valeu, Márcio. Qualquer coisinha, comenta de novo aí. Então, tá. Vamos pra próxima, que é do Antônio Carlos. Boa noite, Ezequiel, meu amigo. Tenho uma X35 e coloquei um câmbio de Chevette 5 marchas. Uma caixa de reduzida toda revisada. Um pino chorando a DAP Brasil. E, ao andar com o carro, em terceira, quarta e quinta marcha, faz um choro alto. É normal? O seu câmbio reduzida faz barulho nessas marchas? Em primeira e segunda e ré, não faz barulho nenhum. Você pode me responder, por favor? Muito obrigada. Antônio, o nosso não faz, tá? Em simples, ou seja, direta, caixa de tração não reduzida, indireta, ele não faz barulho, tá? Ele até, vamos digamos assim, quando a gente dá uma pisada assim pra levantar o giro, ele faz um ruidinho. Que é normal. Mas depois de uma marcha de cruzeiro, em quinta marcha, por exemplo, a 80 km por hora, não tem barulho nenhum de transmissão. Não tem nada. O que que pode ser que aconteceu na tua, tá? Primeiramente. Ó, tô até sujo de tinta aqui um dedo. Primeiramente. Esse pino chorão ficado muito justo. Ele não pode ficar muito preso. Até quando eu instalei lá, que tem nos vídeos mais antigos aí, eu mostrei que ele tem que ficar com uma pré-carga. Não muito agarrado. Isso é um ponto. Outro ponto. Não sei se as tuas engrenagens, como tá toda revisada, tu chegou a observar se as engrenagens estavam muito gastos, o carretel ali dos roletes do pino chorão original, e ela começou a trabalhar a minha torcidinha. O que que acontece isso? Ela trabalha do modo errado, devagarzinho, vai trabalhando, trabalhando, ela faz um casamento nos dentes, e esse casamento fica torto. E aí quando tu bota um pino chorão, o da DAP Brasil, por exemplo, ele vai alinhado de novo. E nesse alinhamento, ele sai o dente daquela posição que tava gasto. Entende? Então, isso ocasiona ruído. Um zunido da caixa, por exemplo. Tu tem que observar isso aí. E também não precisa te assustar, porque provavelmente tu não vai precisar trocar a engrenagem. E existe um processo em empresas que fabricam engrenagens, que até aqui no Rio Grande do Sul, eu uso a Crack Engrenagens, que é uma empresa que faz isso, que é a rolagem de engrenagem. Ou seja, eles fazem um assentamento do dente, um contra o outro, e ele fica de novo, digamos, compatível com o alinhamento. Então tem esses processos que tu pode fazer. A caixa do Chevette, eu acredito que esteja boa, atua. Também tem esse detalhe, às vezes o que acontece? A caixa ficou muito tempo parada, pegou umidade, deu uma oxidada nos poucos de dentes, e aí ela demora de novo fazer aquele assentamento preciso. Isso também pode ficar fazendo ruído agora e parar depois. Então tem essas estratégias pra te observar. Dá uma olhada aí, estuda, dá uma pesquisada. Lembra dessa possibilidade de fazer a rolagem das engrenagens, se por um acaso ela estiver comendo errado. E só pra te ter uma noção, tá complementando. Coroa e pinhão diferencial, por exemplo. Quando a gente troca o rolamento, se a gente colocar a mínima coisa fora da posição, fica roncando o diferencial. Porque saiu daquele ponto de atrito que tinha com a coroa e pinhão que já rodou a tempo. Ou seja, saiu daquele, vamos dizer, do contato que já tinha o desgaste. Foi pra um contato que não tá desgastado. Então vai dar problema de roncar. A mesma coisa fica na caixa de tração, por exemplo. Então a rolagem vai resolver. Tu consegue fazer um casal de uma engrenagem nova numa engrenagem velha fazendo essa rolagem, tá? Lembrando, espero que eu tenha te ajudado. Comenta de novo aí o que aconteceu, o que era teu problema. Tenta dar mais uma desvendada. Se por um acaso ficou uma dúvida, comenta de novo aí que a gente tenta te ajudar. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima então, que é do Fernando. Vai ser bem difícil passar essa manta nesse coletor, tanto pelos passos para enrolar e quanto tanto de fita que será gasta. Pensando nisso, uma alternativa seria o banho cerâmico e a adoção de um defletor de calor no coletor para proteger o cilindro mestre. Não seria uma opção mais barata e até mais durável? Fernando, beleza aí, valeu por acompanhar. Sim, a manta vai bastante manta. Mas a manta eu já usei, tá? Eu consigo passar de negricoletor. Vai dar um trabalhinho, mas a gente consegue passar. Eu já usei a manta e a manta tem um efeito muito bom. Tanto que, como vocês sabem que acompanha tempo, eu tive um chevette turbo, que eu andei, acho que uns 50 mil quilômetros com ele turbo. A saída do escapamento da turbina chegava a mudar de cor, de tanto que esquentava. Eu passei manta, para te ter uma noção, e eu consegui agarrar o coletor com o coletor estralando. Consegui botar a mão nele. Então a manta isola muito bem, muito bem mesmo. Eu pensei na possibilidade da defletor. O banho cerâmico eu meio que descartei, porque os amigos meus que já fizeram isso gastaram bastante grana no banho cerâmico. Dizem que é top demais, mas não é muito barato. E aqui na minha região, nem sei onde é que tem. Entende? É do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Até se tu tiver aí uma dica de endereço, ou coisa parecida, passa para nós e até para te ter uma ideia. Mas eu acredito que a fita vai resolver o meu problema. Possivelmente, eu tenha que comprar um rolo de 10 metros e ver até onde eu consigo chegar. Possivelmente. A defletora, como eu falei, eu já pensei nessa possibilidade, principalmente no caracol da turbina. Que como eu vou ficar abaixo da flauta, perto do cabeçote, eu quero colocar ali uma defletora. Eu até tenho algumas chapas que eu vou usar, ou alumínio ou inox, não sei ainda. Mas eu quero fazer uma chapa, uma contenção, para não subir o calor. Essa é a ideia, tá? Já está meio esquematizado. Mas aí eu tenho que estudar também espaço que eu vou usar também no intercúdre. Eu tenho que ajeitar um espaço para ele. Eu tenho mais coisas para estudar ali. Mas nessa parte eu vou prestar atenção aí e vocês vão acompanhando o que eu vou fazer. Porque eu não cheguei nela ainda, né? Bom, qualquer coisinha, comenta aí. Até a próxima. Até a próxima e última. É do Iomar Silva Lima. Nossa, um BF turbo deve ficar monstro. Você avalia quanto você vê e quanto de pressão? Iomar, a estimativa que eu tenho, tá? Eu quero usar pouca pressão de turbo. Como eu já falei, já ir para trás, que eu já falei outras vezes, até no Bebe e Responde. A minha ideia é colocar aí... Eu vou começar com 500 gramas, 0,5 bar. Que eu acho que para mim já está bom. Eu estimo que a potência que vai aumentar aí seria uns 50% do original. Então daria 135 HPs mais ou menos. Que para mim eu acho que já estaria ótimo. Mas eu acredito que talvez, como a gente tem a Fotec, a gente tem o gerenciamento de ponto, a gente consiga ganhar um efeito muito bom nesse motor. Porque eu já falei também. Esse motor é um motor muito estrangulado. Ele tem uma, digamos assim, uma respiração muito deficiente. Ele tem uma passagem de ar, um duto de ar da admissão ali, de 44 milímetros. Esse nosso até era 42. O que tem o Rick N escrito em cima é 42. Eu abri para 44. Já os outros já vieram 44. Não sei porquê, porque o carburador é o mesmo, mas teve essa diferença. Então, eu acredito que só no melhorar o volume de ar que vai entrar para o motor, ele já vai sentir um fôlego maior. Já vai ter uma eficiência boa. Outra coisa que eu observo também, esse motor tem uma taxa de compressão baixíssima. É 7 ponto alguma coisa para 1. É muito baixo. E nosso combustível cada vez tem mais álcool. Agora está com 30%, se não me engano. Então, isso aí tudo vai dando deficiência por ter pouco volume de ar e taxa de compressão. O turbo já vai ajudar a suprir um pouco essa baixa taxa de compressão. Ele vai automaticamente. Ele vai comprimir mais ar. Então, ele vai ter mais ar na câmera. Ele vai conseguir ter uma taxa de compressão melhor. Eu acredito que eu vou ter muitos ganhos com o turbo. Não só na potência, mas em faixa de torque e até economia. Eu estou muito, assim, digamos, otimista com essa parte. Claro que depois que eu botar a rodaca, a gente vai acompanhar junto e ver o que vai mudar de fato. Mas eu acredito que vai ter uma melhora bem significativa por esse motor ser com baixa taxa de compressão. Muito baixa, na verdade. E agora, como eu falei, com 30% de álcool no combustível, a taxa de compressão cada vez fica mais deficiente ainda. Tá bom? Então, qualquer coisinha aí, se eu não respondi tudo que tu queria saber e ficou alguma dúvida, comenta de novo aí, que a gente tenta te ajudar. E vamos acompanhando aí. Vocês compartilhem com os amigos de vocês e vamos acompanhar essa saga aí desse Jeep. Tá longa, mas tô curtindo muito fazer isso e mostrar pra vocês aí. Tá bom, gente? A gente curte muito aí vocês acompanhando. Vocês dando dicas também, que é legal. E eu tô ansioso pra colocar esse turbo. Como eu já falei, faltam algumas pecinhas ainda e a gente vai atrás delas. Tá bom? Tá bom. Fechou? Fechou. Alguma coisa a acrescentar? Não, só lembrar o pessoal que a gente vai estar na FNAJIP lá e quem quiser fazer o Bebe Responde. Pode pagar o chopp pra nós, quem responde. Ah, tem que pagar o chopp, então. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por ter assistido a gente. Lembrando, a gente vai estar lá na FNAJIP lá, passeando por lá. Ó, gente, lembrando, a gente é sem frescura. Se vocês verem a gente, não se acanhem e chegam pra nós. A gente vai ficar muito feliz de conhecer vocês, porque vocês conhecem a gente, a gente não conhece vocês. Então lá vai ser um ponto de troca de conhecimento entre nós mesmos, porque, como vocês sabem, vocês assistem a gente e a gente não sabe. Muitas pessoas que comentam, por exemplo, a gente não sabe a mínima ideia como é que é a pessoa, né? Sim. E lá a gente consegue trocar umas ideias lá e já trocar umas ideias bem legais também, porque lá vou ter sugestão e também vou conseguir ajudar em alguma sugestão. Sim. E vamos ver as novidades que vai ter lá por lá também. Fechou-se? Fechou-se. Isso aí, gente. Até mais aí. Quem for na FNAJIP, lembrando, chama nós lá. É isso. Tchau. Tchau.